Ainda me lembro de um lugar Um lugar chamado Peruíbe Onde andando comecei a me lembrar Que foi em Peruíbe que eu aprendi a amar Muitos momentos da minha vida aconteceram em Peruíbe Vendo sonhos que hoje são com 12 sonhos Em Peruíbe eu vi que não há nada de errado Com que vocês são as pessoas com suas preocupações Em Peruíbe eu vi um anjo que me disse pra onde ir Que caminho devo seguir que eu não devia desistir Foi apenas em Peruíbe que eu parei pra pensar E dos erros que cometi foi Apenas em Peruíbe que eu pude chegar Ainda me lembro de um lugar Um lugar chamado Peruíbe Onde andando comecei a perceber Do tempo em Peruíbe que eu aprendi a viver As pessoas de Peruíbe ensinaram o verdadeiro valor de viver É possível É possível vencer Onde andando comecei Apenas em Peruíbe que eu parei pra pensar E dos erros que cometi E dos erros que cometi foi Apenas em Peruíbe Que eu pude enxergar Que eu pude enxergar Eu fiz em homenagem A essa cidade Que eu passei a minha infância Que eu aprendi a conviver com a natureza E... Bom... Eu tô aqui divulgando ela Hoje nas redes sociais Pra falar de uma coisa Muito triste Peruíbe tá sendo ameaçada Por uma construção de mozina termoelétrica Pra quem não sabe Peruíbe abriga A reserva Jurei Tatins Que é uma das maiores reservas que a gente tem Da pouca mata atlântica que ainda nos resta Certo? E a construção dessa usina Vai afetar diretamente Todo o ecossistema da reserva Todo o ecossistema da cidade O mar O ar E vai interferir diretamente Nas pessoas que trabalham Com... Com o mar Os pescadores O pessoal que faz turismo Todo o turismo ecológico Vai ser... Vai ser... Vai ser afetado Fora que Se ocorrer algum acidente Com essa usina Pode acabar com o meio ambiente Literalmente Da cidade, entendeu? E eu tô aqui pra dizer que eu sou contra Essa construção Dessa usina Se você também é contra Tem aqui o abaixo assinado É... Precisa de muito apoio De verdade Não só do pessoal da cidade O pessoal aqui de Sampa também Todo o estado Todo mundo que puder apoiar essa causa Vai ser de muita ajuda Vai ser de muita força Porque é um... É um processo É... Esse projeto da construção Tá rolando muita grana E tá... Tá num... Tá num... Tá num ritmo muito acelerado Muito esquisito, aliás Então, meu Assina aí Se você é contra Se você... Se você é contra a construção dessa usina E a favor da natureza E do ecossistema Por favor Coloca aí a sua assinatura Compartilhe essa mensagem também É... Eu sou o Gabriel da Valencia E eu sou contra A construção da usina Termoelétrica Em Peruíbe Diga não A usina